Então é isso, tá? Resumidamente, para quem não pode acompanhar pela internet, o senhor Felipe Camarão tem a simpatia de um grande eleitor do Maranhão, que é o governador Flávio contigo, isso não é suficiente para ser o governador, e ele está tendo um exemplo maior disso. Concordo. Agora, então, a história de que ele é pré-candidato a governador, e isso está partindo de dirigentes do próprio PT, porque o Sérgio Nis, que é secretário de Júnior de Governo, tem defendido isso, segundo matéria aqui do João Coutrin, o deputado Luiz Henrique Rula da Silva, e na lista aqui, estão colocando como apoiadores dessa ideia, o secretário Chico Gonçalves, o vice-presidente do PT, França e Marmelo, e o deputado estadual Zé Inácio. Zé Inácio não é um daqueles 15 que foram tirar voto na vice-governadora e dizendo que apoiaram o governador. Sim. Vamos ao título de advogado Zé Inácio, para a palavra em 2, que é a governadora do mesmo tempo. Está parecendo o prefeito do presidente Guadalupe, que é o presidente do PT, que é o presidente do PT, que é o presidente do PT, que é o presidente do PT. Não, eu acompanhando as considerações. sobre o Felipe Camarão. Primeiro, vocês falaram, o Pelé... Não, eu me levei até do meu falecido pai. Para mim, o Felipe está mais para Marilda do que para Pelé. No seguinte sentido, porque o Pelé era a grande estrela do Mundial e se machucou, e o substituto era a Marilda, que fez um excelente Copa do Mundo, deu conta do recado. E o Felipe, ele é vencido assim, ele não começou no governo, na pasta da educação. Ele estava em outra pasta. De repente, surgiu a educação, ele entra. Ele é, de fato, um quadro do governo com bons resultados. Um bom quadro. Um bom quadro do governo. E o apoio do governador faz com que lideranças no Maranhão inteiro procurem uma pessoa que tem prestígio como governador para apoiar. Então, sua candidatura de deputado federal já começa com esse cacife. Primeiro, ele tem liderança no setor de educação. Você pode perguntar aqui em Chapadinha. Professor. Você pode perguntar entre os gestores e professores. Ele é muito bem conceituado nessa área. E tem, tipo assim, tem o voto, a simpatia do governador e isso produz efeito eleitoral. Tenho nenhuma dúvida de que o Felipe estará entre os deputados federais mais bem votados do Estado. Já para governador, a questão está muito mais delicada. Nós temos aí o Everton e o Brandão. O Brandão vai ser governador do Estado. Dificilmente ele vai dar espaço para o Felipe lançar candidatura. A candidatura, o ensaio de candidatura do Felipe Camarão ao governador, eu acho que deve incomodar muito o vice-governador Carlos Brandão. Porque é sinal de que não é natural a candidatura do Brandão dentro do grupo mais chegado ao governador. Olha, entre as possíveis alternativas à candidatura do Brandão, tem o Felipe Camarão, que é unicarne com o governador. Se eu fosse o Brandão, eu estava desconfiado dessa arrumação. Agora, para se eleger deputado federal, eu tenho a impressão que é tranquila a eleição. É claro que você... Não, mas veja bem, Alexandre. Tem eleição tranquila, quem disputou eleição sabe disso, mas nessa parte aí... Eu acho que a questão aqui não é da possibilidade do Felipe não se eleger. Eu acho que é improvável que ele não se eleja. É dessa... Como é que eu posso dizer, Alexandre? Não me... Por exemplo, vou tentar resumir. Nome pronto para disputar o governo do Estado, ele não está. Não tem. Eu nem sei se ele vai ser esse fenômeno eleitoral que pintam. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que ele é um nome para estar entre os eleitos, não tenho a menor dúvida. Então, eu acho que ele ia ter um nome para estar aqui.